Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Jesus viveu dentro do judaísmo do primeiro século da nossa era. Vivendo assim, naquele tempo, ele se encontrou com um judaísmo polimorfo, um judaísmo que tinha diversas correntes, um judaísmo com diversas tendências. E nem sempre essas diversas tendências, esse pluralismo dentro do judaísmo, era um pluralismo pacífico, tranquilo. Às vezes, diversas vezes, havia choques entre judeus sobre a maneira concreta de se cultuar a Deus e viver de acordo com a lei de Moisés. Com relação aos fariseus que estão perto da atividade de Jesus, além do Pentateuco escrito para eles por Moisés, Havia um conjunto de tradições, tradições orais, algumas explicando o texto escrito, outras indo além. Sim, tradições estas que os fariseus aceitavam como se tivesse a mesma autoridade da palavra escrita. É contra este tipo de abuso legislativo, era contra este tipo de abuso religioso, colocando cargas insuportáveis nos ombros dos outros, que Jesus se opõe. Jesus não pertenceu a nenhuma dessas alas judaicas. Jesus era judeu, mas pertencia ao povo judeu, que não abraçava necessariamente essas ramificações. E daí entendermos o texto de hoje. Marcos fala de tradições humanas que eram empurradas goela abaixo pelos fariseus a todos, sendo preceitos divinos, tornando a religião um peso insuportável e mostra que Deus, na verdade, deseja poucas coisas. Um culto onde tem a primazia o serviço do outro por seu amor e onde nós levamos o bom testemunho da fé para os outros também. Não há necessidade de lavar as mãos antes das refeições. Isto pode ser um sinal de higiene, mas não um sinal de santidade. Não há necessidade de lavar o braço até o cotovelo para depois ir tomar refeição. Não há necessidade de lavar de maneira toda especial vasilhames, vasos, pratos e outras coisas quaisquer que sirvam para o almoço ou para o jantar. Tudo isto é tradição humana, nada disto vem de Deus e isto faz com que a religião pese. Quem de nós não recebe uma boa formação religiosa vive deste medo. O cristianismo se transforma para ele num conjunto de leis, 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 leis e mais leis. E esta pessoa pode chegar a um certo desequilíbrio psicológico. Sobretudo se são pessoas que sentem o seu desequilíbrio mais do lado religioso do que do lado, digamos, profano. Busquemos as coisas principais, tais como a justiça, o amor, a misericórdia. O resto pode vir, mas vem em segundo momento. Não vivamos uma religião de ponta cabeça, onde o mais importante está embaixo e o menos importante em cima. Não vivamos uma religião de ponta cabeça, onde o mais importante está embaixo.